Que a gente entra num conflito mental e emocional, porque a gente continua tendo uma visão parcial. A questão dos vícios, quem mais vicia o nosso corpo são as drogas e são as drogas lícitas que a gente acha que está fazendo tudo certo. Os remédios de uso contínuo, um mês, uma semana, um mês, um ano, dois anos, 20 anos, todos os dias, várias vezes no dia, mais essa droguinha. Por isso, antigamente, as farmácias se chamavam drogarias. É uma química, uma química, várias vezes no dia, durante vários dias, durante várias semanas, durante vários anos. E, em algum momento, essa droguinha, essa quantidade não é suficiente para mim. Então, aumenta a dose, aumenta a dose, aumenta a dose. E a gente está se viciando. O que essas pessoas estão procurando emocionalmente? Controle, gente. Controle de quê? Das suas emoções. Não uma emoção específica, mas a emoção que está diretamente ligada ao seu conflito. E o que a medicina convencional, onde nós fomos treinados, quer? Ela quer ter controle. Por que ela dá remédios de uso contínuo? Porque ela quer ter controle. É só isso. Então, o grande fundamento, seja de vícios, que é o exemplo que eu dei agora, né? O grande fundamento, a grande raiz, é o emocional. Tudo é emocional. Seja lícito ou seja ilícito, a raiz é emocional. E nada melhor do que a gente buscar as nossas direções para um tratamento na raiz. E nada melhor do que a gente buscar as nossas direções para um tratamento na raiz.